Afro Hair Institute, por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na bio. Grazi bolosa. Hummm, uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com a obra do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. O trecho norte do Rodoanel Mário Covas SP-021 está sendo retomado após um atraso de oito anos. A obra foi liberada para retomada em 25 de abril de 2024. Com o investimento estimado em 3,4 bilhões de reais e a previsão de geração de mais de 10 mil empregos até a conclusão. O trecho tem 44 quilômetros de extensão e conectará a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital paulista aos municípios de Guarulhos, Arujá e outros. Aliviando o tráfego nas marginais Tietê e Pinheiros com a conclusão prevista para setembro de 2026. O trajeto é fundamental para a conclusão do Anel Viário, que contornará toda a região metropolitana de São Paulo. Ligando importantes rodovias e proporcionando uma alternativa que reduzirá os congestionamentos e o tráfego de veículos pesados nas marginais. Isso vai tirar bastante caminhão da Marginal Tietê. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Quando a obra estiver concluída, o pessoal vai poder entrar na rodovia dos Bandeirantes e ir até a Dutra sem precisar atravessar São Paulo, afirmou o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, que visitou o canteiro de obras. Além de melhorar a infraestrutura viária e logística na região metropolitana, o trecho norte vai reduzir o tempo das viagens e a poluição na cidade de São Paulo. Além disso, facilitará o acesso ao Porto de Santos, ampliando a capacidade de tráfego e o escoamento de produtos. As obras começam pelo primeiro trecho, que inclui limpeza da faixa de domínio, drenagem, terraplenagem, pavimentação e abertura de acessos. Além da construção de quatro viadutos que interligam a Dutra ao início do trecho norte do Rodoanel. A construção foi dividida em duas partes principais. O primeiro trecho, que vai das rodovias Presidente Dutra até Fernão Dias, tem previsão de conclusão para setembro de 2025. Já o segundo trecho, que se estende de Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, deve ser concluído até setembro de 2026. O consórcio Via Pipia será responsável pela operação e manutenção do trecho norte por 31 anos após a conclusão das obras. O Rodoanel Norte é uma obra aguardada há mais de uma década e foi viabilizada em março de 2023, quando o governador Tarcísio de Freitas bateu o martelo no leilão de concessão vencido pela Via Pipia. A obra é parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo e é fiscalizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artes. A conclusão do Rodoanel Norte vai melhorar a infraestrutura viária e logística na Grande São Paulo, reduzindo congestionamentos e poluição atmosférica e sonora, e facilitando o acesso ao Porto de Santos. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Fiquem ligados para mais atualizações. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...